Vamos lá de novo? Beto, estamos aqui hoje! E viemos vingar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? É isso aí! Bom, a gente está no bairro Macaúba, na zona sul da capital. E a população tem reclamado bastante do lixo que encontra-se em frente a uma escola municipal aqui na zona sul. Não é verdade? Como você pode ver, olha só, muito saco de lixo. Olha só, muita coisa mesmo. E com isso, até quando chove, os moradores estão relatando que fica complicado também pelo acúmulo de, claro, de alguns locais de poças de água que podem também resultar no mosquito da dengue. Bom, a gente está com um estudante aqui da escola. Não, não é estudante não, é... Moradora, eu sou presidente. Que burro, dá zero pra ele! Eu sou a presidente da Casa de Estudante Feminina do Piauí. O lixo está aqui desde quinta-feira. Já foi solicitado, já me ligaram da manutenção da Secretaria de Educação. Dizem que eles vinham buscar quando terminassem de colher o lixo na outra escola, que eles estão fazendo um serviço em outra escola. Quando terminar lá, vem pra cá, recolher o lixo. Mas o que a gente tem é que a população diz que está há bastante dias, não é desde quinta-feira. Já está com bastante tempo que esse lixo está incomodando aqui o pessoal do bairro. Está dando muito foco de dengue, principalmente no saco de lixo que fica juntando um pouco de água. Não, está aqui desde quinta-feira. Pode olhar aqui os galhos, então tu é verde ainda. Está desde quinta-feira. Mas alguns, não são todos. Tem bastante galho seco. Sim, mas aí tem que ver a grande maioria aqui que chega a estar verde. Aqui foi quinta-feira. Eu não posso mentir dizendo que está aqui há bastante tempo. Esse lixo já aqui já está faz um tempo e está prejudicando os moradores aqui da rua. Tanto como o mosquito da dengue, como o cheiro que chega a entrar nas casas. Mas quando chove aqui, alaga bastante a rua? Alaga. E tanto leva lixo pra dentro das casas. Aí, a situação complicada e a gente ouvindo também a população aqui no bairro Macaúba, na zona sudeste, aliás, na zona sul da capital. E tanto leva lixo pra dentro das casas. E tanto leva lixo pra dentro das casas.